Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre as minhas unhas E unha sempre foi um assunto que eu abordei com vocês desde o inicinho lá do blog Sempre gostei de falar um pouco mais sobre isso, de compartilhar umas unhas que eu fazia Enfim, a minha unha sempre foi boa pra crescer, só que ela sempre quebrou com muita facilidade Então tipo assim, na hora que ela começava a ficar grande, uma delas ia lá e quebrava Aí depois a outra quebrava e quando eu via já tava todas quebrando e aí eu tinha que cortar tudo curto Então sempre foi esse ciclo, sabe? Ela crescia e quebrava, crescia e quebrava, enfim E a Sara do Ateliê d'Arte é minha parceira já faz uns 3 anos E eu sempre amei fazer minha unha por lá, a gente pintava, fazia umas coisas diferentes Até que um dia a gente decidiu fazer nas minhas unhas extensão com fibra de vidro Mais especificamente em fevereiro desse ano E aí eu continuei fazendo desde então E sempre que eu falo disso lá no stories, no Instagram ou que eu posto alguma foto Surgem muitas dúvidas em vocês, então eu decidi trazer esse vídeo explicando tudo E esclarecendo todas as dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram Então vamos lá Demora muito pra fazer o alongamento? Se sim, quantas horas? Na primeira vez que eu fiz foram umas 3 horas Porque foi a primeira vez até fazer tudo em cada unha Mas a manutenção é em média 1 hora e meia Tem vez que é menos, tem vez que é mais, varia bastante Qual a diferença do alongamento com fibra de vidro e com gel? Bom, com fibra a base é a fibra de vidro mesmo, sabe? Então vocês vão ver aí no vídeo que é meio que tipo uns fiapinhos assim, sabe? Então acaba que é mais resistente Já o gel, a base é uma unha postiça Mas gente, varia bastante do lugar que você for fazer Então se você ficar mais curiosa, né? É só você perguntar com a profissional que você for fazer, tá bom? Tem que estar com a unha pequena ou pode estar grande e mediana Tanto faz, o tamanho da unha não interfere no procedimento E se a sua unha for grande Você só quiser deixá-la mais resistente Você pode fazer um procedimento somente com gel Eu não sei explicar direito como que funciona Porque eu nunca fiz Mas a Sarah também faz esse procedimento Ah, e sobre estar com a unha curtinha Estavam bem curtinhas Porque elas quebraram e aí eu cortei E quis fazer a extensão com ela bem curtinha Pra vocês verem como que é E que fica tipo super natural Nem parece que você tava com a unha tão curtinha assim O resultado final fica perfeito, gente, sério É dolorido? Não, pelo menos eu não senti dor nenhuma, assim O alongamento atrapalha no crescimento das unhas? Não, as unhas continuam crescendo normalmente Pode danificar ou apodrecer as minhas unhas? Gente, já rolaram algumas imagens por aí na internet E eu só digo uma coisa Estejam atentas com o profissional que vocês forem fazer A Sarah, quando ela vai fazer Ela passa um spray antisséptico Ela passa um primer, que é como se fosse uma canetinha E quando tem a manutenção, ela vai e olha a sua unha Ver se tá tudo certinho Isso é muito complicado Porque tem pessoas que acabam que não tem esse cuidado na hora de fazer, sabe? Então é claro que pode correr o risco de dar algum problema na unha Então esteja atenta com o profissional que você vai fazer Porque se a pessoa for de confiança, vai dar tudo certo, tá bom? Se um dia eu quiser voltar com as unhas naturais Elas ficarão finas e fracas Pra colocar a extensão com fibra de vidro Tem que lixar a sua própria unha Pra criar mais atrito entre a sua unha e a extensão, né? O gel, a fibra de vidro ali, enfim Eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso Então por isso que algumas pessoas acham que a unha fica mais fraca Mais fininha É por causa dessa lixadinha E tem algumas pessoas que acabam lixando muito Quando vão fazer É por isso que a unha fica muito fraca A Sarah, ela não lixa muito Então eu não senti nada demais assim Gente, isso é muito relativo Porque existem pessoas que sentem que a unha tá mais fraca Outras não Tem pessoas que falam que a unha fica até mais forte Então só fazendo pra você saber mesmo como que a sua unha vai reagir Você já tirou por um tempo e notou alguma diferença em suas unhas nesse intervalo? Gente, eu nunca tirei totalmente ainda Tipo, de todas as unhas Mas algumas já saíram Outras, né, quebraram E eu vejo que a unha realmente tá um pouco mais Tipo, mais fininha do que o normal Mas aí quando eu vou nutrindo ela Passando um óleo Passando alguma base Até eu ir fazer a manutenção Eu sinto que ela foi ficando durinha Então acho que é uma questão de cuidado também Não dá pra você tirar a fibra e tipo, ah, deixar a sua unha de qualquer jeito Não, é bom você passar um óleo, um hidratante Uma base pra sua unha ir nutrindo, né Tipo, ir se restaurando, sabe? As unhas quebram facilmente enquanto mexe no cabelo Lavando, por exemplo Não, gente, nadinha Esse era o meu maior medo Eu morria de medo de quando eu fosse finalizar, hidratar Mas isso não acontece, não mesmo É bem tranquilo Inclusive quando você vai, sei lá, nadar Ficar na piscina A unha não fica mole, gente Essa unha aqui, ela fica sempre, sempre durinha E o que deve ser evitado Que boa E acetona Então não usem acetona pra remover o esmalte, gente Eu uso o removedor de esmalte mesmo E é isso aí, dá tudo certo Ela é resistente pra fazer tarefas domésticas e atividades físicas? Seguinte, pra tarefas de casa É indicado que você use uma luva Mas pra lavar a louça, por exemplo O esmalte não sai Então tem muitas mulheres que são donas de casa, assim Que fazem muitas tarefas de casa Que se dão super bem com a extensão E pra atividades físicas Eu nunca vi nenhum problema Quando eu fiz eu fiquei com medo, né De atrapalhar, de quebrar Mas nunca aconteceu nada É lógico que depende muito do tamanho da unha que você vai colocar, né Se você pôr uma unha muito gigante Talvez te atrapalhe De quanto em quanto tempo é indicado pra fazer a manutenção das unhas? De 20 em 20 dias Mas teve vezes que eu fiquei até um mês Eu digo um mês porque um mês aguentou, gente Mas é melhor de 20 em 20 dias, tá? É o indicado Quanto tempo dura o esmalte? Essa pra mim é a melhor parte de toda, gente É o seguinte Dura uma semana intacto, praticamente Dura duas semanas Ele até ok, assim Talvez comece a sair E a unha vai crescendo também Então fica aquela falta de esmalte Aqui na raizinha da unha E eu já cheguei a ficar até três semanas com esmalte Lógico que de perto, às vezes, não tava tão bonito mais Mas de longe, pra gravar, assim Ficava bem de boa Então, pra mim, o melhor de tudo É a duração do esmalte Que antes, quando eu pintava, não durava nem uma semana Essas são as minhas unhas Pouco mais de uma semana depois E olha só, gente Praticamente intacto o esmalte Lógico que algumas beiradinhas, assim Começa a sair Porque vai desgastando Eu não tenho tanto cuidado, assim Mas eu também viajei Então acabava que pega mala Mexe com coisa Então atrapalha um pouco Mas, sério Se fosse sem a extensão com fibra de vidro Jamais estaria assim Qual o valor em média? Vale a pena? Gente, vai depender bastante do lugar Da região onde você mora E não se esqueça também Que, às vezes, o barato pode sair caro Então é sempre bom Só lembrar essas coisas Pra você não correr risco Então, por isso Veja como um profissional de confiança Novamente eu falo Mas é mais ou menos Na faixa de 130 a aplicação E 80 a manutenção E aqui no ateliê da arte Você já sai, né Com a unha pintada Enfeitada Se você quiser colocar pedra Fazer algum desenho Enfim, tudo incluso E, gente Se vale a pena Eu acho que você tem que colocar Na balança, sabe E analisar o seu caso Pra mim, compensa pelos seguintes motivos 1. A minha unha quebrava muito Como eu falei pra vocês Então a fibra de vidro Me ajuda bastante nisso Porque a unha fica durinha E praticamente não quebra Só se eu trombar mesmo Em alguma coisa Fizer algum movimento muito brusco 2. O esmalte dura muito mais Como eu disse pra vocês E antes não durava nem uma semana E eu amo isso Porque eu gravo muitos vídeos A minha rotina tá sempre corrida E eu amo estar com a unha Bem cuidada, sabe Então foi uma mão na roda Pra mim, de verdade E eu acho que esse é o motivo Que eu mais gosto Assim, o fato do esmalte durar mais E o terceiro motivo É que eu acho que as unhas Ficam com um brilho muito bonito Que só passando esmalte Na unha normal não fica Vocês vão perceber aí Que é um brilho diferenciado Assim, o esmalte fica mais bonito A unha fica com um brilho mais bonito E, gente Antes de encerrar É bom dizer que eu não sou Expert no assunto Eu só tô aqui passando A minha experiência pra vocês O que eu achei E eu só tô falando A minha experiência Que pode ser diferente da sua, né Então eu tô realmente gravando isso aqui De forma espontânea mesmo Porque eu queria compartilhar Um pouco mais com vocês Então é isso Um beijo Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus E tchau Tchau